Bem-vindo a mais um vídeo, olha só gente essa nuvilha, ela está bem amojada, está bem pertinho de Paris Isso é uma raça mestiça, nuvilha de primeira cria, muito boa para criar aqui na região de semiárido região da Caatinga, Gréste, praticamente o mesmo clima Então é um animal que aceita o tipo de pastagem, de ração e é rústica também Porque para aguentar aqui a época da estiagem tem que ser um gado que não é gado de luxo E essa aqui, a vaquinha mestiça, nuvilha, ela é muito adaptada, aceita bem aqui o clima E o tipo de pastagem, vou dar um giro aqui para vocês verem mais de próximo, mais de perto Como fala aqui no nosso linguajar, é uma crioula né, uma mestiça crioula O tipo de carrapato, carrapato não deixa os animais sossegados, só que agora na estiagem, começou o verão, as águas ficam um pouco salobras, então esse carrapato eles já são eliminados A água salobra aqui deixa os animais mais saudáveis né Olha aí gente, que vaquinha linda Um belo animal Em breve quando ela parir eu faço mais um vídeo para vocês verem como que ela vai estar Obrigado gente por ter chegado até o fim do vídeo Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para que o Youtube recomende nosso conteúdo para mais pessoas E aí